Vamos falar daquela conversa do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a medida provisória que reunaria 17 setores da economia e municípios também, prevê, então, revogar o entendimento do Congresso Nacional, criou muita confusão no Congresso, justamente, por ser uma medida provisória e por começar a valer imediatamente. Não imediatamente, porque tem ali a noventena, começaria a valer em abril, mas o Congresso viu isso como imposição. Aí foi, Rodrigo Pacheco, conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como prometido. Thaís Arbex, vem cá, que a gente vai trazer a apuração da Thaís também, a saída, a solução que está sendo construída. Thaís, eu queria só trazer um pouquinho do anterior, porque me disseram assim, olha, foi muita confusão ali na saída da reunião, porque começou a circular a informação de que havia um acordo para acabar com o entendimento do governo sobre a desoneração, ou seja, para o governo desistir de acabar com a desoneração e reonerar os setores e os municípios. E a Fazenda já correu com os auxiliares do Fernando Haddad para dizer, não, não é nada disso. Tem um outro caminho que está sendo construído, um entendimento que ainda vai ser chancelado pelo presidente da Câmara e pelo presidente da República, levado pelo ministro da Fazenda, que a Thaís descobriu que a gente está tratando aqui de uma reoneração light, Thaís, foi o apelido que a gente deu. Qual é o entendimento que já se avista aí para não sofrer, Fernando Haddad, um revés no Congresso Nacional? Tainá, vamos lá. Ontem à noite, como você bem detalhou, teve essa conversa na residência oficial do Senado, caso de Rodrigo Pacheco, entre o presidente do Congresso Nacional e também Fernando Haddad e outros integrantes da equipe econômica, além do líder do governo, Jax Wagner, em que ficou desenhado que o melhor caminho será o de o governo enviar uma nova medida provisória, provisória, sustando os efeitos daquele texto que foi editado no fim do ano, dia 28 de dezembro, o que significa isso? Esquece aquele texto, o governo edita uma nova medida provisória, sustando aquele texto, mas não, não quer dizer que o governo desistiu da reoneração, como você disse. Mais cedo, eu conversei com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele me disse que não, não desistiu da reoneração. Pois bem, o que acontece a partir de agora? Há um entendimento de que o governo construa um projeto de lei, uma saída via projeto de lei, que também trate dessa reoneração, só que com uma transição um pouco mais longa. O que significa isso? Significa que a ideia da Fazenda, estamos tratando de ideias, tá, gente, para quem está nos acompanhando, a ideia da Fazenda é que essa reoneração passe a valer a partir de já, a partir de já, é claro, a partir do momento que esse projeto vir a ser aprovado e seja, e possa ser até escalonado. O que significa isso? Não reonerar é tudo automaticamente, fazer em degrau, de degrau em degrau, e isso poderia acontecer até 2029, ou seja, durante todo esse período de cinco anos, fazer essa reoneração gradual. Essa é a ideia que está sendo aventada neste momento. O que falta para que isso saia do campo das ideias e vá, de fato, para o papel e seja enviado para o Congresso Nacional? Como você disse, Tainá, uma conversa, é claro, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e mais do que isso, uma conversa também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, o que a gente tem que deixar claro? A forma está mudando, medida provisória não, foi dito claramente para Rodrigo Pacheco, eu sou, na verdade, por Rodrigo Pacheco para Fernando Haddad, e aí vem um projeto de lei muito possivelmente mexendo aí nesse texto, um pouco nesse mérito para tentar avançar com os parlamentares que, no fim do ano passado, decidiram prorrogar a desoneração por mais um tempo e já deram um recado sobre qual é a avaliação deles. Esse é o cenário hoje. Eu ia explicar mais detalhadamente, mas vou aproveitar você aqui, Thais, para a gente traduzir para as pessoas o que está acontecendo, porque o Haddad apresentou no final do ano uma medida provisória, que como eu estava explicando, começa a valer imediatamente e nesse caso tem um período de noventena, ou seja, a partir de abril cairia o benefício concedido a essas empresas, a tal da desoneração não valeria mais, segundo os desejos do governo e do ministro da Fazenda. O Congresso reagiu, achou uma imposição a uma questão já solucionada, internamente já votada por eles, achou uma afronta e aí começaram as conversas em torno do que poderia ser modificado. Surge, então, a conversa do Pacheco ontem, mais recentemente com o ministro da Fazenda, dessa conversa a gente esperava que saísse finalmente um acordo, mas é preciso acordar também com outras partes, lembrando aqui a Thais Arbex também, o presidente Arthur Lira ainda não entrou na conversa. E aí, saiu da conversa de ontem o entendimento de que o governo, inicialmente, né Thais, de que o governo teria recuado na reoneração, ou seja, teria desistido de acabar com a desoneração, teria então compactuado com o Congresso Nacional. Aí Thais fala com o ministro Fernando Haddad e explica para a gente agora, que ele falou, olha, não, a gente não desistiu de reonerar, a gente só vai fazer um ajuste no texto, prever essa prorrogação do prazo, mas a reoneração em si, a gente ainda vai trabalhar por ela, como na medida provisória ou no projeto de lei. É esse entendimento também que falta, né Thais, da forma, que é o que vai ser provavelmente também conversado com o Arthur Lira. Na verdade, lá na Fazenda, Tainá e Uribe, já está muito claro que esse caminho tem que ser via projeto de lei. Por quê? Porque nessa reunião com o Rodrigo Pacheco, o que que foi, o que que o presidente do Senado levou ali para a equipe econômica? Tudo isso que você traz, essa reação do Congresso, a gente precisa lembrar, para quem está nos acompanhando, Pacheco chegou a ser pressionado para que ele devolvesse a medida provisória, o que seria uma medida muito rude, porque se a gente pensar, olhar para a história do país, desde a redemocratização, só cinco medidas provisórias foram devolvidas. Então, para a gente entender o quão seria um gesto bastante ruim em relação ao governo, do legislativo em relação ao governo. Então, Pacheco diz, não dá para discutir esse tema por medida provisória. Uma vez que o Congresso aprovou recentemente a prorrogação dessa medida, medida, vale lembrar, que foi implantada por Dilma Rousseff em 2011 como temporária, mas desde então ela está sendo prorrogada. E aí, qual que é a solução que se encontra? Então, vamos por um projeto de lei. Ainda não temos a certeza de que se terá urgência ou não. Ainda nem se sabe ao certo se esse será o desenho final. É importante a gente dizer isso, Tainá. Por quê? Porque é um jeito de tentar construir um diálogo com o Parlamento que, recentemente, decidiu, por ampla maioria, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco é a favor. Então, é um ambiente em que se precisa de muita discussão. Qual que é a expectativa? De que, talvez, esse anúncio venha num pacote mais completo, porque a medida provisória ainda tratava de outros dois temas. Então, faz esse anúncio conjunto de revogação, de edição de uma nova medida assustando a anterior, com um projeto de lei. E aí, se inicia, de fato, conversas com lideranças para tentar fazer esse debate amadurecer dentro do Congresso Nacional.